No pátio, Helena aparece e Rafa e Neco escondem Lúcia na casinha da mascote Pipoca. Pipoca late para sua casa ao notar Lúcia lá. Os meninos conseguem despistar Helena. Junior vai ao parque com Diego a pedido de Andrea. Dani pedala de bicicleta com Carol no parque. Os dois se encontram por coincidência. Neco leva Lúcia de volta para a casa de Helena. Chico pensa nos últimos acontecimentos e chega à conclusão que Carmen está por trás de tudo com Cinti e Matilde. Para o cozinheiro, elas armaram para acusar Carol injustamente de roubo e assim afastá-la da direção. Maria volta para casa, mas fica triste por lembrar dos momentos ruins que passou lá. Vivi recebe um convite para gravar uma propaganda de televisão. Mas ela precisa de levar seu pai para também participar da gravação. A menina tentará usar a situação para fazer as pazes com Cícero. Carmen vai até o orfanato com Marian. A menina pede para Carmen deixá-la fazer o que ela quiser no orfanato. E Carmen permite. Tobias conta para Clarita que Eric está afim dele. Samuca programa uma câmera para filmar o que acontece no quarto, quando eles não estão lá. Neco quer descobrir se é Helena que anda mexendo em suas coisas. Andréia corre até o hospital e diz para Fernando que Júnior está a caminho da casa de Carol. Fernando diz que não irá até lá. Andréia incentiva que o doutor vá para chegar antes de Júnior. Andréia diz que Fernando precisa destruir o relacionamento dos dois. Mariana diz que Carmen precisa dar um basta no namoro de Mosca e Mili. Ao dizer que eles não podem namorar dentro do orfanato. Mariana diz que dormirá no orfanato e na cama de Bia. Chico encontra Matilde e diz que os dois precisam ter uma boa conversa. Fernando vai até a casa de Carol e leva comida para ela e Dani. Bia diz para Pata que elas precisam fazer algo terrível para Mariana nunca mais querer dormir com elas. Na casa de Maria, Milton, o padastro da pequena, chega à casa. Maria fica temerosa. O homem pede desculpa para ela por tudo o que fez no passado.